E você que chegou aqui em ferro, eu vou orar daqui a pouco, porque Jesus, ele no nome dele, vai te curar nesta oportunidade. Você crê que Jesus ainda cura? Daqui a pouco eu vou cantar aquele hino que eu e a missionária da Rê quase não cantam, que é uma cura. Mas Jesus, é porque eu vou estar orando aqui, para que Jesus faça milhares. Mas antes, Deus conhece a sina aqui, irmão. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer. Deus te ama assim como tu és. Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor existente. Um momento tem que ter salva ar. Uma vez, outra vez, vai em frente, frente, um pouco mais. Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Todas as vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir Que nada adiantou Foi tudo em mão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Deus sem dor Resistente a sua mão Uma vez Uma vez Uma vez Vai em frente e tente Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Me gozarás Me gozarás Perfeita paz Vai em frente Vai em frente Vai em frente Em frente Um pouco mais E muitas vezes Muitas vezes nós pensamos em parar E o inimigo nos diz Que nós devemos Desistir Quantas vezes Satanás não fala Os nossos ouvidos Que não vai adiantar Que a nossa oração Ela não está sendo ouvida É assim ou não é irmãos Quantas vezes Satanás diz Para que você está orando Diz Por aquela mulher Por aquele homem Você já falou tantas vezes Tantas vezes Você já clamou E nada adiantou Quem já ouviu Satanás dizer isso Às vezes Aos seus ouvidos Quem já ouviu Levanta a mão Já ouviu Satanás dizer Para você Que ele faz isso É porque ele sabe Que a oração da igreja Ela tem poder A Bíblia Sagrada diz Que a oração Feita por um justo Pode muito Os seus Os seus Os seus Efeitos Então É por isso que Satanás Quer que a gente não ore É por isso que o inimigo Ele faz de tudo Para que as pessoas Não olhem Porque há um poder Muito grande E a oração Do crente Ela realmente É uma arma Muito poderosa Que muda As situações Muda as situações E eu quero deixar Para a reflexão Da igreja Quem tem Bíblia Abra aí Para você meditar Nesse versículo Não precisa ficar em pé Isaías 43 e 13 Só esse verso Para você meditar Sentado com vocês Estão Nós já ouvimos Uma coisa maravilhosa Da parte de Deus Falando sobre arrependimento Que se nós erramos Nós devemos Nos arrepender Por quê? Porque Deus Ele nos perdoa Mas melhor do que Temos que nos arrepender Para não cairmos Para não errarmos Amém irmãos? Olha o que diz aí Isaías 43 e 13 Achou? Encontrou? Ainda antes Que houvesse dia Eu Sou Que possa fazer Escavar Das minhas Mãos Operando eu